É com muita alegria que a gente recebeu hoje a notícia da convocação do João Costa. Eu digo que o nosso trabalho, embora a gente trabalhe com esporte coletivo, é muito individualizado. Então a gente forma um, dois, três, quatro atletas para que possam estar na equipe principal ou que possam chegar agora com o João na seleção sub-20. Então é com alegria que a gente vê isso, um trabalho árduo, um trabalho multidisciplinar, onde todas as áreas fazem parte desse trabalho e responsáveis por esse efeito de termos um atleta hoje convocado para a seleção brasileira sub-20 e é muita alegria que a gente recebe a notícia. Bom, primeiro é o talento que o João Costa tem. E aí o nosso papel como formador e educador é ajudar e potencializar as coisas boas que o João tem e aí tentar corrigir aqueles erros e tentar fazer com que esses erros sejam aprimorados, sejam melhorados para que a gente consiga ter um atleta completo e numa condição técnica boa para que possa chegar, no caso do João, à seleção brasileira sub-20. Mas o João tem um perfil fantástico para a posição, um menino trabalhador, um menino que sempre escutou tudo o que nós tínhamos para falar com ele, conversar com ele, orientar ele. E o que a gente vem fazendo no clube é, como eu falei, um trabalho multidisciplinar, onde a gente tem uma preocupação muito grande com a evolução individual do atleta, pensando lá na área da psicologia, na área da pedagogia, que é importantíssima nesse processo, junto com a parte social e aí vem a parte física, que a gente debruça muito sobre isso, para que o atleta tenha um ganho de massa interessante, que possa suportar um jogo de profissional, para que ele consiga melhorar alguma coisa de resistência, de velocidade, força, potência, enfim. É o trabalho técnico, tático, aliado ao trabalho da análise de desempenho, que vem ajustar as questões táticas do jogo. Então é um trabalho que a gente vem fazendo não só com o João Costa, mas com todos os demais atletas do Botafogo e o João pelo talento dele. E com um aliado ao trabalho, não só esse trabalho dos últimos dois anos, mas é um trabalho que já vinha sendo feito com o João lá atrás, quando o João chegou ao Botafogo em 2019. Então as pessoas que estavam aqui tiveram a competência e a felicidade de poder identificar o João lá. Ah, daí veio pandemia, parou, e aí a gente teve a oportunidade de chegar em 2022, e aí propor o trabalho que a gente vem fazendo com a categoria de base, e aí a gente chega nesse resultado aí com o João Costa bastante satisfatório. É importante até falar um pouquinho do nosso ano, porque a gente teve um ano que não foi bom desportivamente, está fora daquilo que a gente queria, que a gente programou, que a gente planejou, e que a gente botou como objetivo, mas desportivo. Mas na questão da formação foi interessante, muitos atletas participando do grupo principal, fazendo jogos do grupo principal, não só na Copa Paulista, como no Série B. Então o trabalho de categoria de base é isso, tentar formar e fazer com que esses atletas possam chegar na equipe principal do Botafogo, possam nos dar o resultado técnico e depois o resultado comercial. No caso do João, observamos o jogador bem lá no início, conseguimos observar o talento no jogador e puxámos ele para cima. Portanto, esse foi o nosso grande mérito, a partir daí o mérito é tudo dele, porque conseguiu entrar na dinâmica da equipa, aos poucos, obviamente, começando a sentir o que é a responsabilidade de jogar no primeiro time, e de ser competitivo, e de ser consistente nas partidas. Mas, portanto, o mérito é todo dele, ficou muito feliz, obviamente, por ele e pela família dele também. Depois é um cara humilde, de trabalho, quer dizer que tem muita qualidade no seu jogo, mas precisa de evoluir, como todos nós, e precisa de manter os pés bem assentos no chão, porque ele ainda não conquistou nada, isto é só um pequeno passo, e precisa de ser consistente ao longo da carreira dele para atingir outros patamares.